Seleção Brasileira com o Krakenel jogando muita bola, consegue eliminar a seleção francesa nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2030. Agora o desafio será contra a Costa do Marfim nessas quartas de final. E vale lembrar que a Costa do Marfim não é uma seleção fraca, muito pelo contrário. Eles conseguiram meter 3x1 diante da Argentina nas oitavas. E os outros confrontos, tem Portugal vs Holanda, um jogaço, daí sai o próximo adversário de Brasil e Costa do Marfim. Do outro lado tem Espanha vs Estados Unidos, a Rússia que surpreendeu tirando o Uruguai, vai encarar a Itália que eliminou a Argélia. E por enquanto na artilharia da Copa do Mundo, a última foi de Krakenel disparado. Dessa vez ele está em quarto lugar com 3 gols atrás dos primeiros colocados, ambos aí com 4, o da Costa do Marfim em Estados Unidos e o Raspadori da Itália. Dorival Júnior escalou a seleção brasileira com malvadeza na canhota, Krakenel na direita, Vitor Roque de centro avante. É novidade aí, o time está bem forte no meio. Tem o Gustavo de meio atacante, Rômulo e também o Matheus França fechando o meio campo. Laterais Rafinha, Renascido, Renan, Robert Renan e também o Marquinhos na zaga. E na lateral esquerda, acredite se quiser, Márcio Azevedo. Vamos para o jogo que hoje promete. O goleiro é o Cleiton do Bragantino. Vamos lá então, rapaziada, no pique do moleque doido, esse é o Gogol's Pet. O maior pet já feito na história para a PES 2021 e para qualquer outro tipo de futebol. A imersão aqui é surpreendente, desde mais de mil estádios, mais de 15 mil faces criadas em 3D, os gráficos em 4K, surpreendente. E um detalhe aí na parada, são mais de 20 narrações brasileiras de narradores diferentes na íntegra. Para tu instalar o que tu quiser, trocar quando quiser e ainda tem os multinarradores, que é algo fora da curva. Só quem tem esse pet, só quem já testou isso, sabe como é insano. Adquira agora pelo link da descrição e nesse mesmo link tem várias outras opções de pets de jogos diferentes, caso você não tenha o PES ou queira outro. Tem o PES 2017 com o PES junto, tem o pet do PES 2013 com o PES junto, tem muitas outras coisas, EAFC 24, tem o pet do EAFC 24 e também do FIFA 23. Tem outros pets e option files, obviamente, para a galera do console. Tem option file para PS4, PS5 e tem até um pet com o PES junto para a Playstation 3. Tá muito maneiro. Agora bora para esse jogo, detona aí o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Aí tem a seleção brasileira já vindo para o primeiro ataque, bola... Ah, cara, eu jurava que não tinha ninguém ali, irmão. Marcação estava esperta. Lateral Brasil. Krakenel já pede mata na caixa, tenta mandar para o meio. Toquei sem olhar. E dá nisso, né? Tem que ter um pouco aí de paciência. Início de partida. Os oito melhores do mundo estão nessa disputa e a gente sabe que se passarmos estaremos entre os quatro. Então dá um pouco de sentimento, de angústia. E ainda no detalhe para vocês, Krakenel, braçadeira de capitão, pode ser o cara que vai levantar o hepta do Brasil, nosso sétimo título. Aqui tem bola para o garoto. Bate para o gol. Ficou difícil, né? Era a única alternativa que tinha era esse chute. E a costa do Mafim não está de caô, não está de gracinha. A seleção africana tem a melhor chance do jogo. E param no Clayton. Vai mais uma bola. Krakenel ajudando a defesa, tentando afastar ali. Não consegue. Tem que acordar a seleção. Tem que acordar para o jogo. Os caras estão meio apáticos ali, né? No ataque a gente não está conseguindo jogar bem também. Krakenel tem que aparecer mais nessa decisão. Olha, o Brasil está tão pressionado que os caras estão recuando bola, velho. Seleção Brasileira com o Krakenel. Já deu tapinha. A tavela rola. A acontece. Estou passando. É agora. Vai, Kraken. Cruzamento de cabeça. Cabeça recuou para o goleiro. Estou meio dormindo, velho. Estou dormindo, rapaziada. O negócio aí não é assim. Krakenel não joga assim. Tem que estar focado. 25 minutos até agora a gente está meio que voando em campo, mas para o sentido negativo da palavra. E tem o Brasil de novo. É agora, hein? É agora. Capricha, garoto. Capricha, Krakenel na área sozinho. Bola passada, garoto. Faltou isso aqui, ó. Para a gente chegar. E tem o escanteio Krakenel. É naquele esquema. Ele é danadinho para arriscar direto. Vem bola fechada direta para o gol. Caraca, mano. Caraca. Bota a pausa e vamos ver o lance. Esse tem que ver. Agora sim, rapaziada. Uma bola direta de gol olímpico. Ia ser gol. O Vini Júnior tirou o nosso gol, mano. O Vini Júnior tirou. A bola bateu no travessão, cara. Pelo amor de Deus. Eu achei que o Vini tinha tirado. Mas não, ó. O goleiro veio no travessão, mano. Quase o gol olímpico. Olímpico. Lembrando que já tem várias séries aí no passado que a gente fez gol olímpico. Teve uma com o Paquetá, cara. Quem é bem antigo aí vai se lembrar dela. E a gente fez dois gols no mesmo jogo com o Lucas Paquetá no tempo que ele jogava no Flamengo. E aqui a bola segue. Vai pintar o gol. O zagueirão tira em cima da linha. Vamos, Brasil. Trabalhando, hein, rapaziada. Olha o time chegando. A bola é namorar o cruzamento no craque. Não consegue. O zagueiro corta. Volta de novo. O Brasil erra o passe. Vai dar contra. Ataque para a costa do Marfim. Ia dar, né? Já pegamos. Já pegamos. O Paquetá aqui, ó. Sozinho. Rola, rola, rola. Bota lá na rede. Vini Júnior. É gol do Brasil. Gol de Vini. Malvadeza. Aos 38, hein. Aos 38. O bola chega. Vini Júnior. Bota lá dentro. Aí o craque vem buscar o jogo. É puxado, mas dá o tapa. E vamos, Braza. Tô contigo, irmão. Bota pra correr. É agora. Linha de fundo. Craquenel. Pra cima deles. Tentou o drible. Opa! Mas foi pênalti demais, cara. A gente fez a jogadinha do drible. Já tinha passado com a bola. E nada, né? Nada do juizão marcar esse pênalti. Costa do Marfim tenta ali. Ainda a chegada. Os caras estão vindo. Olha só o corte. Eu tô aqui pro meio. Clayton. Clayton defende. Respira, né, Braza? Um lance ali, ó. Que os caras pegaram. Quase dá o golzinho do empate. Fim do primeiro tempo. Tá suave. Mas dá pra gente jogar mais. Dá pra jogar bem mais. Esse apresenta craquenel. Vem tabelinha gostosinha. Daquele jeito, Braza. O tapa do molecote. Correu pra grande área. Pediu cruzamento. Dominou. Botou na frente. Vai pinta o gol. Explode na defesa da costa do Marfim. E aqui o Brasil pressiona. Craquenel vai chegando junto. É isso, mano. É isso. Tem mais jogada. O craque passou. Pediu. Dominou. Chegou na frente. Bateu pro... Zagueiro salvar. De novo a costa do Marfim. Bora, craque. Mete essa na baguncinha. Vamos ver o que acontece. Cruzamento é bom. É perigoso. Defesa tira. Sobrou ainda com o Brasil. O toque pro Vini Júnior. Mais um escanteio. E a costa do Marfim tenta de novo. O Brasil recupera. O jogo tá disputado demais no segundo tempo. Tem jogada, hein? O craque já encosta. Vamos lá na tabelinha. Bota pra frente, moleque. Excelente no Vitor Roque. Bate de primeira, Vitor. Demorou, cara. Tinha que ser finalizar, ó. Tinha que ser assim, ó. Dominou? Não. Bate direto pro gol. Tá muito confuso ali, hein? Defesa da costa do Marfim. Tá chegando junto. Olha o craque. Preparou o canudo. Saiu tão forte, mas foi lá no canto o goleiro buscar. Vamos, Brasil. Tem que fazer esse segundo gol pra ficar mais tranquilo. Isso é Copa do Mundo. A gente tem o fantasma aí na vida real das quartas de final, hein? Queremos passar aqui. Vem bola à frente. Craquenel. Dominou. Segurou. Tá ali no esquema. Conseguiu passar. Lindo o lance. Meteu bola na bagunça. Vitor Roque perde. Olha só a jogadinha do Samurai Craquenel. Puxa numa perna, vai na outra. Passa pela marcação, cercado ali na linha de fundo. Bom lance, né? 65, hein? 65 de jogo. Celesta Brazuca vem pro jogo. Vem Craquenel se aproximando ali. O Brasil não tá com muita pressa. Tá com regulamento na mão. Obviamente, um a zero. A gente avança. E tem sobrando. Vitor Roque pode... Ah, bate pro gol, meu filho. Bate pro gol. Sobrou de novo nele. Defendeu o Craquenel no rebote. E na trave. Mano. Perdemos, rapaziada. Perdemos esse gol. Não pode, Craquenel. Não pode, Craquenel. A bola tava longe. É verdade. A gente tentou inclinar o corpo máximo ali. Mas ela caprichosamente bate na trave. E segue o drama do 1 a 0. Aí vem o juizão já metendo um cartão amarelo pro Craquenel. Craquenel pistola ali. Mandou meio que um xingamento disfarçado, né? Senão a gente seria expulso. Tentei dar o carrinho. Não pra fazer a falta no cara, né? Mas pra tentar proteger o passe que o outro maluco ia dar. E olha só. Costa do Marfim tá maluca, mano. Meteram o goleiro ali pra bater essa falta. Se der ruim pra eles, vai dar bom pra gente que vai ser contra-ataque. Craquenel pediu. Tá sem goleiro. Bati pro gol. Craquenel perdeu, mano. Ah, mas ô Craquenel. Tu tá chamando, hein? Tu tá chamando. A gente passou. Tava sem goleiro. Craquenel emenda. Mas pra fora, velho. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Craquenel disparou. Pediu, recebeu. Vai pra cima deles, craque. Vai pra cima deles. No talentinho. Meteu ela na entrada da área pro Vini Júnior. 40 minutos, segunda etapa. Segue o drama do 1x0. Brasil vem agora novamente com Vini Júnior. Ali na canhota, né? Dá pra encarar os caras. O craque dá uma paradinha. Fica aqui mais centralizado. E o Brasil errou o lance. Opa. Errou também a costa do Marfim. Vini Júnior. Tá tranquilo. Vai pra cima. Cruzamento. No Victor Roque. E aí o QC, a costa do Marfim. Vem com o Gervinho também. Os caras acelerando a jogada. Vamos passar aí pra 45, 2 minutos de acréscimo. Aqui o Brasil tira. O craque tá no esquema pra puxar o bonde. Se vier bola aqui, a gente acelera. Não veio. Tá com o Victor Roque. Bota pra correr. Bota pra correr. Não. Não é assim, velho. Vai lá, rapaziada. Passamos pra grande semifinal agora. Mas vou ser sincero. A gente perdeu chances incríveis. Incríveis. Craque Nel não pode nem pensar em perder uma dessa aí nas semifinais. Porque pode ser uma tragédia pra gente. Vamos lá então. O chaveamento agora. A Holanda tirou Portugal. O de Cristiano não tá mais, né? Já deve ter... Só se renasceu. Estamos em 2030. E a Holanda na prorrogação eliminou os caras. A Espanha tirou os Estados Unidos. Olha só a Rússia, velho. Na prorrogação eliminou a Itália. Mais uma zebraça da Rússia. Tirou dois campeões mundiais. Uruguai na oitava. Itália nas quartas. E vamos que vamos. Brasil e Holanda vai sair faísca. A última vez que a gente jogou contra eles na vida real foi na disputa do terceiro lugar em 2014. E o Brasil perdeu por 3 a 0. Não queremos isso. E queremos sim mais futebol de craque Nel. Tamo junto, rapaziada. Esse é o Google's Patch. O mais imersivo e completo patch já criado pra PES 2021. Dá uma ligada no link da descrição. Tem uma chuva de listas de patches pra vocês curtirem cada patch pra um jogo diferente. Tem opções também do Option File. E por aí vai. Tamo junto, é nóis. E até mais. Tchau, tchau.